É incrível, se a gente parar pra pensar, porque o Mario vai completar 40 anos, e é difícil você conseguir manter uma franquia por 40 anos, uma franquia no mundo do entretenimento, sendo relevante. Porque a gente pode até pensar em outros nomes da indústria, eu não sei quantos anos tem o Sonic, por exemplo, mas o Sonic teve a sua época de ouro. O Sonic, ele era, ele teve a sua época ali que, cara, todo mundo no Mega Drive ali jogava Sonic e achava incrível. Ah, deu pra uns 30 anos o Sonic. É, acho que é por aí, é. Só que chegou num ponto que o Sonic começou a decair, quando eles começaram a fazer jogos 3D, por exemplo, o Sonic 3D não funciona, o Sonic 2D funciona muito bem. Mas no caso do Mario, eles conseguiram fazer jogos 3D e 2D muito bem. Os jogos do Mario são muito bons, assim, nesse aspecto, porque eles conseguem ter essa leveza de não ser jogos cansativos e conseguem usar muito bem os recursos, entendeu? E uma das coisas que eu acho mais legal a respeito do Mario é justamente isso que o Rodrigo tinha comentado, sobre o cara que tá, que cresceu vendo o Mario, jogando o Mario, e agora a nova geração, que é o filho dele, também vai estar conhecendo o Mario. E eu acredito que a Nintendo esteja planejando para os próximos, sei lá, 50 anos, estruturas ali, pensando como eles podem renovar a franquia para conseguir trazer um dinamismo para a nova geração. Porque as coisas têm que ser modificadas, as coisas têm que ser ajustadas e sendo moldadas ao longo dos anos. Não tem como você manter a mesma coisa, mas você pode pegar a mesma base e expandir aquilo que você já tem. A roda já existe, né? É só melhorar, só melhorar. Eles estão fazendo já, né? É, você vê os parques do Mario. Eu tenho críticas, viu? Parque do Mario, pô, quem... Mano, sensacional. Quem não quer ir no Parque do Mario, né? Meu Deus, meu sonho, meu sonho da minha vida está lá, porque... Cara, eles conseguiram trazer também... Eles começaram com um projeto inicial no Japão, Parque do Mario. Um bom sucesso, entendeu? Deu muito certo. Agora os caras já estão expandindo para a Universal lá dos Estados Unidos. E aí começa, entendeu? Começa a ter essa expansão. Por quê? Queira ou não, nos Estados Unidos, a Universal tem muito mais turistas, entendeu? Então a visibilidade é muito maior. O Japão é bem menor. As pessoas não vão tanto para o Japão quanto para os Estados Unidos para poder ir nos parques. Você acha que a Universal tem mais turistas que recebem mais que a Disney, assim? Não, não. Eu acredito que a Disney ainda consegue ser nesse aspecto. Porque a Disney já está há muito tempo no mercado, entendeu? É porque eu acho que, tipo assim, o Mario, a Nintendo tinha algumas opções, já que ela ia mandar o parque para fora, né? Sim. Ah, vou mandar meu parque do Mario, só meu parque, e colocar nos Estados Unidos. A Lego fez isso, né? É um parque só da Lego lá, né? Ó, vou me unir a Nintendo, vou me unir a Universal. Foi uma escolha dela se unir a Universal. Ela poderia ter feito isso com a Nintendo. É, eu acho que a Universal deve estar mais atrelada também à escolha dela por conta do filme, entendeu? Eu acho que foram as duas coisas ali, tipo, planejadas. Porque eles fizeram, provavelmente, um plano de expansão da franquia Mario. É, imagino eu, tá? Não que eu tenha visto ou acesso a alguma informação, mas... É, pensando pela questão de como eles fizeram essas coisas. Primeiro eles anunciaram o filme do Mario, se não me engano, e aí logo em seguida... Não, acho que foi o contrário. Eles anunciaram primeiro, acho que o parque. O parque. Isso, e aí logo em seguida eles anunciaram o filme. Então, tipo assim, tava ali casado as duas coisas. Tipo, a ideia era trazer o universo do filme como algo que você viu no filme. Agora você pode ter acesso localmente pra poder visitar os espaços. Tanto que o filme, por exemplo, tem a cena lá que a gente tem dos karts. E no parque você também tem a mesma questão dos karts, entendeu? Então tem várias questõezinhas ali que estão conectadas. Eu acho que seja mais sobre isso. E também, eu nem imagino como que seria a negociação com a Disney, entendeu? Eu não tenho nem ideia. Porque eu imagino que nesse aspecto a Disney seria uma empresa muito mais complexa e difícil de conseguir fechar acordos ali por conta de animação e tudo mais. Eu imagino que na Disney, você pega a Disney, por exemplo, os personagens são da Disney. Sim. O que a Disney tem? Ela tem a patente dos personagens. Pra Disney talvez não seria interessante ter um personagem que não é da Disney. Você percebe, ela trabalha um personagem que não é dela. Não sei. É simples uma hipótese. Eu acho que faz sentido. Uma coisa que eu vi também é que, por exemplo, no filme hoje, a gente sabe que quando lançam um filme, a intenção maior, às vezes, é lançar produtos do filme. O filme não é o objetivo maior financeiro da empresa. E aí a gente entende, às vezes, de ter um parque associado pra eles lançarem o kart. Então o filme é feito dentro de um projeto muito maior, muito mais amplo, que é de entregar, sei lá, vários parques. Eu nem sei se... Eu entendo o que você falou, mas hoje eu já até penso diferente em algumas coisas, sabia? Porque realmente o licenciamento depois do filme é de interesse e gera mais. Mas em muitos casos o licenciamento gera menos. Mas ele só é necessário, entendeu? Só mandei flopa. Não, não é nem que flopa, não. Você flopa para dar uma. Você tem um filme que você sabe que o filme vai levar mais pessoas ao cinema do que a venda do licenciamento. Vou te dar um exemplo agora aí, Pequena Sereia. A intenção, com certeza, é ganhar mais na bilheteria do que... Você sabe que no licenciamento não vai ser um licenciamento tão forte igual a bilheteria. Porque é um eu, né? Não é mais um... Mas focaram no licenciamento também, entendeu? Também tem diferença, eu acho. Tem os brinquedos, tudo lá, sabe? Sim, vai ter em todos. Mas o Mario, com certeza, tem tudo a ver isso aí. Cara, tem Lego de Mario, tem vários brinquedos de Mario, tem Autorama de Mario, pista de corrida, né? Com certeza. Eu imagino que... Até pelo formato, eles poderiam ter feito um Rio do Mario também. O Parque do Mario é uma fábrica de vendas, né? Você sai de um brinquedo e já tem milhares de produtos. Broche, roupa, pelúcia... Que é bom, né? É, excelente. Melhor que usar o brinquedo. É trazer um monte deles pra cá.